Fala galera, tudo bem? Vim hoje aqui falar para vocês sobre substrato. O substrato, o que acontece galera? Estava conversando com o pessoal dentro do meu grupo e o pessoal falando assim, né? Eu sempre trago aqui as questões que a gente conversa lá dentro, né? Bem fofoqueiro, né? Então o que acontece? O pessoal perguntando, ó Fabiano, para fazer o substrato, a gente faz o substrato e tal, e às vezes quando a gente está aqui dois, três anos ou um ano, dependendo da planta, tem que fazer o transplante, tem que tirar, botar um outro novo e tal, só que às vezes a gente tira e o substrato está tão bonito ainda, está tão legal, só está um pouco compacto e tal, o que se faz? Se aproveita esse substrato? É sobre isso que eu vim falar hoje, tá? Então quem não está inscrito ainda no canal, gente, por favor já se inscreva, dá uma olhadinha quem já está inscrito, se ainda está mesmo, já dá um like aí, tá? Se puder ajudar o professor, dá essa moral ao professor e eu vou falar depois da vinheta, tá? Não falei quem sou ainda, né? Meu Deus do céu, que falta educação. Eu sou o professor Fabiano Costa, do curso comofazerbonsai.com. Beleza, galerinha? Depois da vinheta, então a gente vem aqui e já explica para você direitinho. Um abraço! Então meu povo, o que eu faço? Eu uso algumas peneiras para poder fazer o quê? Colocar e reabilitar, reciclar aquele substrato ruim, ou seja, diga-se de ruim o que já foi usado, que muitas vezes não é ruim, não é? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma bacia e substrato velho, mas é substrato mesmo, não é terra tirada e tudo mais. Então esse substrato velho, ele está dessa forma aqui, ó, deixa eu mostrar bem aqui. Ele tem muita matéria orgânica velha, compactada, só que muita coisa aqui é em granulometria boa e é inorgânico. Então, gente, o que que eu vou sugerir para vocês, tá? O que que a gente faz? Eu vou fazer só um pouquinho para vocês verem o que que acontece. Aonde eu uso esse substrato? Normalmente eu uso nos pré-bonsai, que eu faço o primeiro transplante que vem daquela terra ruim do produtor. Quando eu vou colocar na bacia, naquela cuia grande, num vaso para treinamento, eu uso esse substrato aí. Às vezes são plantas grandes e tudo mais e eu, se eu colocar um substrato novo para todas essas bacias grandonas, planta de coleta, tá? Então eu sempre uso esse substrato quando eu tenho, logicamente. Senão eu tenho que usar um novo mesmo, mas eu não vou jogar fora. Até seria meio que idiota da minha parte, pode ser a palavra? Pode, né? Eu não vou ser tolo o suficiente de jogar fora também. Tudo a gente tem que reciclar, não é verdade? Então eu passo por duas peneiras, tá? Primeiro eu tiro nessa peneira, eu vou baixar aqui para vocês verem bem e já voltamos aqui. Então eu vou fazendo aqui e vocês vão vendo, não interessa aparecer o rostinho do professor, né? Então aqui está o substrato, tem muita coisa nada ruim aqui e eu vou passar ele na peneira, peneira grande. Essa peneira grande, gente, já vai tirar muita coisa, porém, ó, essa parte mais granulada aqui, normalmente eu tenho, eu passo só a mão por cima assim, ó, já vou tirando muita coisa, que é o quê? Algumas raízes e coisas orgânicas, mas que vão realmente descompactar a coisa toda aqui, ficar ruim. Ó, a parte grossa, isso aqui é lixo, tá? Então eu vou jogando fora. Essa parte aqui é uma parte boa, que dá para usar tranquilamente para um próximo transplante desse jeito que eu estou falando para vocês. Aí, deixa eu tirar isso daqui e mostrar essa outra parte aqui para vocês, então. Ficou essa parte mais de pó. Esse pó eu vou passar nessa peneira fina, isso aqui é uma peneira simples, vocês compram em qualquer lugar, tá? Então, ó, eu vou tirar, eu vou tirar realmente o pó. Esse pó é que é a famosa bucha da coisa toda. Ele vai sair todo, tudo que é orgânico, assim, que está já composto, decomposto e tudo mais, vai sair também. Com isso eu consigo esse substrato mais fino. Esse aqui é um substrato bom para mamê bonsai, para chorrim bonsai, para vasos menores. Aí, lógico, vai ter uma coisinha ou outra que passou na peneira, eu tiro. Isso aqui está bem legal, gente, para usar para essas vasos um pouco menores. Todo esse pó que sobrou aqui é lixo, tá? Vai fora. Deixa eu levantar aqui agora. Deixa eu levantar aqui para falar com vocês, então. Aqui. Então, é assim. Eu vou ficar, então, com duas granulometrias bem diferentes de material reciclado. É um material ótimo para trabalhar, tá? Porque vai ter uma vida útil muito grande ainda, porque é um material inorgânico, não se decompõe. E toda parte que era para ter aqui de orgânico, eu tirei. Se vocês perceberem que ficou um pouco de matéria orgânica, então você já diminui a quantidade que for adicionar no próprio substrato, tá? Eu, para falar a verdade para vocês, como sempre fica um pouco de matéria orgânica, eu não adiciono nada. Eu reutilizo dessa forma como está aqui. Só que temos alguns pontos para ver aqui agora, tá? Que eu deixei mais para o final. O que é? Muitas vezes tem muito mato ali dentro daquele substrato que você está recuperando. Então, fica muita semente de mato ali. Às vezes, semente de um trevinho, de uma coisinha que você não percebe, que é muito chato. Isso aí fica toda a vida nascendo. Daí você vai estar semeando isso daí. Então, o que você pode fazer? Faz uma quantidade legal. Pega uma assadeira, tipo essa daqui, só que isso aqui é plástico, né? Tem aquelas de inox, de metal, qualquer. Uma que você já ia jogar fora mesmo. Completa ela e bota ela no forno da sua casa. Não deixe a sua esposa ver ou o seu marido. Quem não gosta, ele vai sair de planta na casa, né? Porque é muito difícil se é marido ou se é mulher. Mas, normalmente, a gente não mostra com outra pessoa. O que é que faz? Bota lá e deixa lá uns 10, 15 minutos. Uns 200, 300 graus se puder. Não sei até quanto vai o seu forno. Mas bota no mais quente possível e deixa uns 10, 15 minutos lá dentro. Aquilo vai assar tudo, vai cozinhar tudo. Não vai ter nada vivo ali de novo. Então, isso é muito legal, inclusive, porque mata um monte de micro-organismos que, às vezes, podem ser nocivos, tá? Então, gente, outra coisa. Isso é uma coisa também que tem que se ligar. Muitas vezes, se a planta andava meio doente, se não estava muito legal, pode ser que tivesse alguma outra praga, tipo uma coxonelha de raiz, alguns micro-organismos que não são benéficos. Então, isso daí é legal você descartar esse substrato, tá? Cuidado com o substrato que você vai reutilizar por causa da saúde que vai levar para uma outra planta, tá bom? Então, se a planta estava super bem, você consegue fazer isso daí com saúde 100%. Caso contrário, descarta e não tenha mais problema com nada. Aí, ó. Vou pegar pernil, vou ver comigo mesmo. Valeu, então. Então, quem gostou, dá lá aquele like. Muito obrigado. Se inscreve. Quem não está inscrito, se inscreve aí, tá bom? Dá essa moral para o professor. E bora estudar bonsai no comofazerbonsai.com. Valeu, grande abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.